Quero agradecer a gente por estar aqui no Rio de Janeiro e aproveitar essa oportunidade para falar com uma pessoa muito especial para mim, minha esposa, Daniela Cristina. Quero fazer o que a gente vai ter feito, a muito tempo que eu estava esperando a oportunidade. A próxima vez que eu olhava o meu super-hóvel, essa é corrente. A caminha, gente! Olha o que a gente vai ter feito! E aí Olha o que a gente vai ter feito.